Fala galera, beleza? Eu sou o Alex, tô aqui com o André. Fala aí André, beleza? Fala aí Alex, beleza, da hora. Tô aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje vou mostrar pra vocês essa Brasília 77. Cara, que carrinho hein? Tá, tá um pouquinho, né? Tem que dar uma baixadinha pra ficar no padrãozinho. Não combina com você só, cadê o seu barriga daqui? É, não tem o seu barriga, mas tem o seu Madruga, cara. Cara, qual que foi a sua ideia, como que esse carro caiu na sua mão e por que uma Brasília? Cara, a minha história é meio complicadinha. Eu tinha um Passat TS, fiquei com ele um bom tempo, tenho quase 10 anos. Aí me deu a loucura de trocar num Fusca. Aí parti pro Fusca, fiquei com o Fusquinha um tempo, uns 70, vermelhinho. Aí assisti nos vídeos, caindo no quê? No vídeo do Aleixo, na Brasilinha verde lá. Aí fodeu, aí já era. Pegou paixão na camiseta já. Aí pegou paixão, falou, mano, tem que ir atrás de uma Brasília. Aí anunciei o Fusca, vendi o Fusca no mesmo dia e já tava de olho nessa Brasilinha aí. Aí chamei o cara, negociei com ele e já fui buscar ela. Você pegou ela exatamente assim ou teve alguma coisa pra fazer? A única coisa que eu fiz nela só foi polir as rodas, pintar a parte dela aí por dentro de preto. E fazia, mexia um pouquinho na interna ali, né? Coloquei o radinho com o tojo. Mas como assim, ela veio com as rodas já? Oi? Ela veio com as rodas já? Veio. Já veio com essas rodas daí. Só que ela não tava polida, né? Aí fiz o polimento. Troquei o pneuzinho dianteiro. E ela já veio preparadinha já, suspensão preparada, tudo certinho. Cara, quando você comprou esse carro então, acho que o que mais chamou atenção pra você foi as rodas, né? As rodas, é. As rodinhas, a pegada dela, né? E que ela tá bem originalzinha, íntegra assim, né? De lata não foi feito nada? Comigo não. Comigo não, mas parece que ela já tomou um banho de tinta, já teve uma reforminha nela já. Cara, que carrinho... Cara, você não foi besta não, né? Porque se eu tivesse visto o carro nessa pegada aqui na internet, você tinha comprado também, mano. Tinha, não. Eu fiquei namorando ela na hora que eu vendi o Fusca, eu falei, vou atrás dela, é agora. Você deu sorte que eu não vi essa... Quase morri aqui. Só não pode cair. Cara, suspensão desse carro, o que foi feito? Então, como eu peguei ela assim já, ela já tá com os facão, né? Traseiro regulado, né? Regulável. E na dianteira tem as catracas, né? Catraca dupla, né? Então eu já peguei ela desse jeito aí já, né? Tá encurtado o quanto ali pra entrar aqui e tudo? Parece que é três... Três centímetros, o antigo dono falou. Você chegou a ver se tem torre, alguma coisa ou não? Não, não cheguei a ver não. Só tá com os amortecedorzinho na dianteira de chevette. E conforto, como é que fica? Tem que tá legalzinho pra andar, não tá muito ruim não. Nessa alturinha que tá aí, dá pra andar de boa, tranquilo. Bom, isso aqui é um pneu que a galera não tá muito acostumada a usar. Antigamente eu até diria que é mais difícil achar esse pneu, mas hoje em dia eu percebi que é que no site da Dunlop, tendo 1.45 até 1.85. Então eu já comecei a me aventurar com o Aero 13 de novo. Tô ficando contente com isso aí. Porque, cara, você ia montar essas rodas aqui, você achava o 1.65 ou o 1.75? Esse daí foi... Na hora que a gente pegou, viu na internet lá, tava na roda do Fusca, aí a gente trocou, né? Eu peguei dois dianteiros pra colocar na Brasília, aí os meus dianteiros eu passei pra ele, que tá no Fusquinha dele na traseira, né? Aí ficou aí, mas precisa dar uma baixadinha, vai pra ficar legalzinho ali, né? Show. Então encurtado 3, tá com manga? Não, acho que não tá com manga não. Tá. Sem manga, torre? Sem torre? Tá sem torre. Catraca, catraca deslocada, catraca com a ponta pra baixo? Pra baixo. Se baixar muito, já fica sem ela, né? Degola. Normal, acontece também. Minha Brasília Verde era assim também. Tem que... É, anda de boa, é confortável, mas tem que aprender a andar, que se pegar uma tampa de bueira ou alguma coisa, já fica sem. Já era, já fica sem. Cara, que carrinho. Esse carro aqui não é Beige Labasso, não é Beige Saara, né? Beige Saara. Tem o manual dela e o manual dela tá Beige Saara. Cara, que carrinho. 77, a única coisa que denuncia na realidade aqui é a questão do retrovisor. Pra quem não tá ligado, 73 até 76, o retrovisor é aqui. 77, o único ônibus que veio pra cá. 78 voltou pra cá com um degrau pro retrovisor ficar reto, porque era uma raquetinha de plástico, certo? Certo. Cara, esse carro mexe comigo porque você tá familiar aqui, hein? Tá, né? Acompanha o canal mais tempo. Tá ligado que rodinha que é essa aqui, rodinha curativa. Que já rodinha aí, né? Que toca no coração do homem. Inclusive, eu tô desfazendo, tá? Na rifa, vou deixar o link na descrição do vídeo. Compra a rifa, ajuda aí. Se não tiver rolando a rifa mais, entra no grupo lá, que logo logo tem mais coisa. Pô, você tem que tirar essa aqui, hein, cara? Tem que tirar, tem que tirar. Já vai cair de novo aqui. Eu zoando você. Cai, hein? Tem que tirar, vou colocar o... Tem que colocar em português, cara. Bela escola. Bela escola. Que é bela escola brasileira, mano. Por que vai colocar em inglês o negócio que é brasileiro, mano? Verdade, então vamos mudar, vamos mudar. Tem sentido, né? Tem sentido. Cara, você pretende baixar mais esse carro? Pretendo. Tem hora é ruim. Assim, é ruim, né? Aqui em São Paulo, é ruim de andar, né? Mas tá precisando dar uma caidinha aí pra ficar legalzinho, né? Tá faltando uma baixadinha aí. E eu preciso tirar a proteção que tem lá na frente também, porque se baixar mais não tem como andar. Comentou que tem uma proteção aqui embaixo também, né? Tem uma no motor também, ela pega o câmbio e o motor, né? Cara, eu acho interessante, mas pra carro baixo tá trabalhando. Não dá, né? Então, o que mais pega é a frente lá, né? Que se você olhar lá, tem uma chapa também de proteção lá. Eu já pensei em montar, porque pra carro baixo precisa, cara. De fato, caixa de roda é a primeira coisa que vai embora. Minha Brasília chegou a começar a frear, eu sentia cheio de borracha. Na hora que eu vi o step tava caindo. Você é louco! Abriu tudo. Faz parte do processo, né? Andar baixo é isso, né? Vamos pra internet desse carro aqui. Percebendo que tem um assessorinho interessante aqui já, hein? Que líder com essas cabeceiras já ou você achou? Não, essa daí, famoso marketplace, né? Na hora que eu vi já chamei o cara na hora, caiu no colo, né? Volantinho all-rod? Foi rápido. Que emblema ali, hein? Você que fez? Esse aí foi um amigo meu, fez em 3D. Que som que você tá usando aqui? TKR. Somzinho, TKR e o Tojo, né? Ah, o kit clássico, né? É o kit, né? Kit da Elite. Pedal roller, alavanca amp. Cara, alavanca amp é uma das coisas mais gostosas que tem, né? Ah, bem mais prático, né? Você é louco. A prova de erro. Você baixa de terceira pra segunda, não tem como dar cagada. Ah, não. Não tem como. Aquela arranhadinha é... Cara, eu sou totalmente a favor de câmbio jet. O câmbio jet é uma coisa muito gostosinha. É fácil trocar de marcha. É curtinho. Barato. Mas isso aqui, isso aqui é o sul pra sul. Se eu for pra recomendar alguém de colocar uma alavanca diferente, eu recomendo colocar ele. Por mais que fuja do web, mas... É, foge um pouquinho, né? Mas fica bem... É sem chance de arrependimento. Não tem como. Lógico que varia de outras coisas também, né? Você tem que estar com a bucha do tovarão em dia, você tem que estar com tudo ok. Não dá pra colocar a culpa na alavanca se você não faz mal atenção no carro. Exatamente, né? Não adianta colocar os negócios tragado e vai funcionar. O que que você pretende fazer mais nesse carro aqui? Nela mesmo é o que eu falei. Só pra mim, só falta só baixar ela um pouquinho e depois eu quero fazer um escape, né? Um escapamento de inox, né? Quero mandar fazer um escapamento. Tem ideia de que modelo vai fazer já? Oi? Tem ideia de modelo que vai fazer? De modelo não. Tô estudando os modelinhos pra ver aí. Pra ver qual que fica legalzinho ali, né? Mas a ideia mesmo é fazer o de inox. Show. Bom, comentei dos pneus dianteiros, esqueci do traseiro aqui. A sua roda tava 7 e 8, né? Tava 8 na traseira. E tá andando de 185, 70. Os pneus vão mais largos, né? Galera que tem vontade de ter aí, como é que ficaria a questão de altura. Chega a pegar muito no paralama aqui, não? Não, mesmo se baixar ela um pouquinho mais, eu já baixei e não pega não. Porque na hora que você baixa, ela dá aquele ângulo, né? Dá a cambagem, né? Então vai de boa. É porque o clássico vai pegar aqui, né? Cara, show. Show de bola. Tem que ver ela faz um tempo já? Tô com ela faz um ano e pouquinho já. Um ano e pouco. Você troca ela hoje, né? Não, não. Isso aí não. Isso aí aparei já. Isso aí deixa lá, deixa guardada lá. Pegou amor, né? Pega amor, né? Agora a perguntinha polêmica. Brasília ou Fusca? Brasília. Depois que andou na Brasília já era, filho. Esquece. Conforto é outro. É outro carro. É outro carro. Tem jeito. Painel. Cara, eu lembro até hoje. Eu não sei. Eu não me andei de Brasília. Quando eu peguei o primeiro Fusca, era... Todo dia eu tinha que limpar o vidro. Eu ia virar, fazer alguma coisa e batia a mão no parabéns. Batia esse. Verdade. Clássico. E outro Fusca, você não tem noção muito, não vê o paralama ali, você fica meio... Fazer baliza, atrapalha. Eu que sou baixinho também, aí dificulta mais, né? A Brasília, depois que andei na Brasília, aí já era. Foi a deixa. Um show. Bom, mano, é isso aí. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Deixa o comentário aqui embaixo o que vocês querem ver no canal. Aproveita e me segue no canal. Ativa o sininho. Segue o André no Instagram dele, eu vou deixar aqui embaixo. André, underline? É André Luiz, underline EPS. Aproveitando também, deixa eu me segue no Instagram, que eu direto posto o Rios de carro antigo. E é isso. Até a próxima. Bom, rapaziada, é nóis. E é isso.